E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Já vamos começar o ano com uma notícia que beira o inacreditável, na minha opinião, né? Lembra aquele Cinderace, que na coleção Espada Escudo veio um monte de Cinderace, né? Um deles era promo lá do ginásio japonês e o outro saiu pra nós aqui em inglês, lá em Espada Escudo e a Pokémon Company acabou de lançar uma errata, o que é basicamente um novo texto, novas informações pra uma carta mesmo na carta estando escrito outras coisas ou tenha outra informação. Isso pode ser, por exemplo, uma quantidade de vida errada e aí passa a ser, depois que eles comunicam essa errata, a nova informação. Mas senhoras e senhores, qual a diferença dessas duas cartas? Porque a gente tá falando de Pokémon Company, né? Chega a ser assim, inacreditável. Os caras não vão cometer um erro desse, não. Pois é, basicamente o Cinderace japonês, ele tinha dois de custo de recuo. O que aconteceu com o Cinderace americano? Apenas um de custo de recuo e aí a bola foi sendo passada pra frente. Isso daí, além de ser um baita de um meme, na minha opinião, você pode guardar essa carta aí como uma forma de colecionar, né? Essas erratas tão, assim, absurdas, elas são meio raras de acontecer, tá? Na tradução aí das cartas. E acabou que os caras colocaram, mano, eu não tenho o que falar disso aqui, beleza? Você joga um jogo sério e os caras, eles não cometeram esse erro, não, tá bom? É porque ninguém se importa com o Cinderace, mas os caras não cometeram esse erro. Eles são profissionais. Pode acreditar neles, pode confiar, viu? Outra coisa também é que começou a chegar nas prateleiras, por exemplo, de lojas populares, como o Walmart, né? Basicamente supermercados aí, Target, os produtos que eles estavam falando que iam ter reprints. Como, por exemplo, Shining Legends. Shining Legends. É lendas luminescentes. É antes ainda de destinos ocultos. Então tá chegando aí uma coisa ou outra desses novos reprints que eles falaram. E as novas produções parece que vão continuar em ondas. O que significa que não pensa você que é só aqui no Brasil que em alguns lugares tá faltando produto de Pokémon CG, não. E está no mundo todo por conta da pandemia e eles vão continuar fazendo esses produtos. Estão começando a chegar lá nos Estados Unidos em Wave. Enquanto tiver da pandemia, eu acho que isso vai continuar acontecendo desse jeito. Inclusive o último produto que a gente teve lançado do ano passado, a box do Eternatus Remax, ela meio que não tinha uma data fixa de lançamento ali, né? Ela acabou tendo uma data por regiões. Então foi a primeira vez, eu acho, que a Copag colocou isso até no release do produto. E a gente não sabe se os próximos vão acabar sendo assim também. Então já estamos tendo aí uma distribuição mais tranquila, né? Pra não ter aquela pressão de chegar tudo na mesma data. Então alguns chegam numa data, outros que demoram um pouco mais, vai demorar um pouco mais pra lançar. Então não temos datas oficiais, assim, de produtos. Mas eles estão reprintando produtos antigos e a gente não sabe se a Copag vai fazer o mesmo. Por exemplo, Destinos Ocultos. As pessoas, o brasileiro ama essa coleção, né? Mas tá chegando Destinos Brilhantes. E aí? Será que um dia a Copag vai entrar nessa onda de reposição de produtos? Eles fizeram isso com Toolkit, que é um belo produto pra quem tá começando a jogar competitivamente. Mas vamos saber em breve. Entrando aqui na zona de Drops, produtos, os próximos produtos do Pokémon TCG e anunciados, é uma nova lata de Pokébola. Agora é a Level Ball. Então pra você que tá colecionando, antes a gente tinha o anúncio da Dusk Ball, essa ainda não veio pra gente ainda. E agora a gente tem a Level Ball também. Eu tenho várias latinhas ali de metal, amo essas latinhas. É um belo item de decoração. Ela vem com alguns boosters, moeda. Mas definitivamente não é um produto que você compra por causa das cartas, e sim por causa da Pokébola, que é bem bonita, ela é brilhosa, metálica. É super bacana. Então, tô muito feliz aí com esse anúncio de uma nova Pokébola, deles continuarem lançando. E você, tá colecionando também? Curtiu esse produto? Outro anúncio também foi feito pela Copag, que a box do Alakazam V também está vindo pro Brasil, logo no começo do ano aí, em janeiro. Uma box aí que a gente pensava que talvez ia demorar um pouco mais. E eu acho que o lançamento desse produto não tem nada a ver. Já é um produto que já estava anunciado. Não tem nada a ver com essa notícia do Uri Geller, né? Ter liberado o Cadabra. Pô, vamos surfar essa onda do hype. Produto do Alakazam vai vender pra caramba. Até porque o hype é do Cadabra, né? Não tem nada a ver com o Alakazam. O Pokémon que não podia sair em carta era o Cadabra. Então o Alakazam tá aí, Pokémon básico tá chegando. Não é uma box muito atrativa, na minha opinião. Só pra quem é colecionador ou fã do Alakazam. Mas mesmo assim, já temos aí os primeiros produtos com data oficial sendo anunciado aí pra lançamento aqui no Brasil. Vale lembrar que esse Alakazam V, ele é promo, com uma arte alternada. Mas a sua versão regular vem em voltagem vívida e espádio escudo 4. A revista japonesa Illustrator vai ter uma edição especial voltada pra Pokémon TCG. Ela tá com data de lançamento pra 18 de janeiro. Então vai ter entrevistas ali com o Mitsuhiro Arita. Muitas coisas por trás do Pokémon TCG. Se você é um colecionador desse tipo, se você gosta desse tipo de conteúdo, reserva essas revistas, ela vai vir com o calendário também do ano de 2021. Só que a partir de abril, só de abril pra frente, várias matérias ali que parecem que são inéditas e várias ilustrações de uma forma fora do frame da carta, né? Então pra você que gosta desse tipo de material de ilustração, eu adoraria ter essa revista, por exemplo. Então se você conhece alguém que tá no Japão, conhece alguém prós, tem muito interesse nesse tipo de produto, já fica de olho aí pra pegar e importar essa próxima revista Illustrator, que ela tá com capa de Pokémon TCG e vai ter muita coisa sobre o Pokémon TCG pra você que tem esse lado mais artístico. Agora vamos para os drops de evento. Lá no Japão vai ter um evento logo agora no começo de ano, 23 de janeiro, chamado Extra Battle Day. E eles vão dar uma nova Cynthia promo. Pessoal, a nova Cynthia é só da arte, tá? Mas é a mesma Cynthia que a gente conhece, Embaralhar a mão, comprar 6. E isso não configura que a Cynthia está voltando para o formato padrão. Ela chega com aquela marquinha do B, então ela está fora de rotação, já chega onde ela está jogando. É basicamente o mesmo. Onde joga Ultra Prisma, só em Lua 5 Ultra Prisma, essa Cynthia vai poder jogar também. O da hora é que esse evento, além da logo dele, né? Do Extra Battle Day, ele vai estar dando também um playmatch que vem com a arte daquelas primeiras mini latas Pokémon que eu acho muito linda aquela arte. Então vai poder ter um playmatch. Isso aí eu achei bem bacana. Os dois itens, muito bacana pra quem é colecionador. Essa Cynthia, a gente não tem a menor ideia ainda de como ela vai vir pra nós no Ocidente, se vai vir. A Pokémon Company anunciou também Players Cup 3. A mesma coisa, pessoal. Mesma coisa pra você poder jogar a Players Cup. Você vai ter que ter logado entre 18 de outubro, se não me engano, até dia 18 de janeiro. Só que você tem que apenas entrar no Pokémon do Seja Online em uma conta onde você aceitou os termos, tá? Do jogo organizado, do Play Pokémon, e uma conta que tenha um Player ID vinculado ao Pokémon do Seja Online. Então se você nunca fez isso, nunca clicou lá, aceitar os termos, jogar competitivamente, rankings e tudo mais, criar o seu Player ID, vá na sua conta, é no próprio site da Pokémon Company. Pokémon.com faz o seu recurso. Olha, esse recurso é mais fácil mexer se você entrar no site em inglês, tá? Se você entrar em Pokémon.com, tiver em português, sai dele e entra em Pokémon.com lá, barra US, tá? Então tenta ir no site em inglês, que é bem mais fácil você criar o seu Player ID. Você só tem que entrar no jogo. Entrou no jogo, quando chegar dia 18 de janeiro, tecnicamente você vai receber as suas chaves, onde você vai jogar torneios dentro do Pokémon do Seja Online, onde não tem premiação, só vai dar ranking pra você se classificar. E mais uma vez, os 256 primeiros da América Latina vão se classificar pra segunda fase da Players Cup 3. Não vale a pena ficar de fora, vai ser entre janeiro e abril, então fica de olho nisso daí, e não esquece de pelo menos logar no Pokémon do Seja Online até dia 18 de janeiro e fazer todos os recursos. Eu vou colocar um link na descrição desse vídeo pra você pegar todas as informações oficiais do próprio site da Pokémon. Continuando em eventos, mas agora em casa, né? Assim como a Players Cup também, que acaba sendo online. Então temos as novas cartas promo da Liga em Casa, valendo voltagem vívida. Então dentro desses itens aqui, eu quero dar um destaque pra moeda do Pikachu Dourada, porque era um item muitíssimo valioso dentro do Pokémon do Seja Online, na época que você podia comprar coisas com dinheiro dentro do jogo. Isso faz muito tempo, viu, pessoal? Então essa moeda, ela tinha uma raridade, pra você ter noção, ela valia meio que uma das primeiras Tropical Beat de igual pra igual, do primeiro ano de lançamento. E olha que a Tropical Beat é uma das cartas mais caras dentro do Pokémon do Seja Online, porque é um estádio que foi dado só pra jogadores do Mundial de Pokémon, o que limita bastante. Então só esse pessoal tinha um código pra ganhar essa carta dentro do jogo. Então agora foi liberado, fora isso, né? Tem Sleeve, Deckbox, tem três cartas promo diferentes. Electrode, Garbodor e Winscott. Como eu faço pra participar dessa liga em casa, tio Sam? Nesse momento você pode usufruir do fato de às vezes não ter uma loja especializada na sua cidade. Como a gente tá em pandemia, todas as ligas estão sendo online, liga em casa. Então aproveita pra participar de qualquer loja no Brasil que esteja realizando a liga. Tem um post na Copac que fez uma listagem das lojas que estão participando. Você pode entrar em contato com elas pra ver qual vai ter um dia no Discord que você pode participar, qual dia da semana que bate junto com o horário que essa liga tá sendo organizada. Aproveita pra fazer novos amigos aí do jogo e vamos que vamos. Participem. Normalmente a inscrição pra essas ligas é gratuita e você não vai precisar fazer nada nem mesmo ficar em colocações. Normalmente, tá? Entre em contato com o organizador de cada uma dessas ligas. Só de você participar você já ganha o código aí pra desbloquear esses itens que o seu Pokémon seja online. Vamos agora falar dos spoilers das cartas das novas coleções. A gente tem aqui dois do tipo lutador envolvendo a Corina e o Bruno que são, né, treinadores, né, que sempre jogaram com esse tipo de luta e eles vão estar... Uma é um apoiador Single Strike e o outro é um apoiador Rapid Strike. Ele foi mostrado num cartaz chinês do jogo. Então tá muito ruim a qualidade. A gente não consegue ler o efeito. A gente não sabe o que essas cartas fazem, mas a gente sabe que vai ter. E a Corina tá naquela arte bonitona onde a gente já viu acessórios, sleeve, que vai ter no Japão pra quem fizer pré-venda aí dessa próxima coleção. É a mesma arte aí da carta apoiadora. Então vamos que vamos, tá tudo muito bonito. Não sabemos o que faz. Provavelmente no próximo drop você já vai saber. Temos dois novos spoilers de Rapid Strike Master e Single Strike Master. O primeiro deles é um Morpico que por uma energia incolor ele dá o snack grab. Você escolhe um item da sua pilha de descarte, revela e põe na mão. Esse daí, parecido um pouco com o Junk Hunt do Sable Air antigão, na sua época era um bom ataque. Aqui eu não sei se pra controle vai conseguir ter um gerenciamento tão bacana assim. Por uma energia noturna ele dá o Ranger Tackle pra 20 de dano. Se você não tiver cartas na sua mão, esse ataque causa mais 90 de dano. O que acaba virando um pseudo-ataque rogue interessante, principalmente em eventos de pré-lançamento. Uma energia noturna pra você causar 110 de dano é algo muito rápido, muito forte. se não envolver ultra-raras pode ser até que jogue de uma forma simpática, sendo rogue, alguma coisa mais pro lado divertido. Temos também o Bufalante. Além de ser incolor, ele tem a habilidade Capsipper. Esse Pokémon não gosta dos Pokémon de grama, tá? Ele causa 60 de dano a mais nos Pokémon de grama do oponente. E aí, ele é um anti-grass. Mas será que... O que é que de grama tá jogando tanto pra você usar o Bufalante como resposta? Por três energias básicas, né, ele não vai ter nenhuma cor aí, mas ele não é evolução, então não aceita energia triple. Ele vai dar o headshot pra 120 de dano e esse Pokémon toma 30 de dano. Pra finalizar os spoilers que estão muito poucos aí nesse final de ano, ano novo, a gente tem aqui a promo da Corocoro Ichiban, que é um Snorlax bem bonitão, 140 de vida e ele é um Pokémon básico single strike. Então ele tem aí um estilo de luta definido, não é neutro igual as outras cartas que a gente mostrou aqui. Duas energias incolor, ele dá o slap push pra 30 de dano, três energias, single strike tackle pra 120 e causa 30 de dano nele mesmo. Nada, nada chamativo, parece que aqueles spoilers só pra não deixar nada assim ficar parado, eles devem jogar as cartas quentes, apesar de que quando saiu o lançamento dessa coleção, eles já colocaram muitas coisas, né, envolvendo, já mostraram energia especial, olha o último Drops TCG, porque lá a gente tá falando praticamente inteiramente o vídeo todo sobre Espada Escudo 5, a coleção que vai sair em março pra nós aqui no Brasil, que envolve esses dois estilos de luta, a nossa próxima Espada Escudo 5, mas antes ainda teremos Espada Escudo 4,5, Destinos Brilhantes, uma coleção envolvendo muitos Pokémon Shine pra fevereiro desse ano. Bom pessoal, esse foi o Drops TCG, espero que vocês tenham gostado desse formato mais dividido aí por temas, a gente vai tentar organizar um pouco mais, até o próximo Drops TCG pra você ficar sempre informado sobre tudo que você precisa sobre o Pokémon TCG, beleza? Então fiquem com Deus, aquele abraço, se você puder deixar o seu like nesse vídeo, o YouTube, não esquece, porque o YouTube vai acabar recomendando esse vídeo pra mais pessoas e se você ainda não é inscrito desse canal, se inscreva por favor, tá bom? Fiquem com Deus, aquele abraço e brofish dos brothers pra encerrar, tamo junto, valeu demais, é nóis, uuuh! e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma